Que a gente mora e trabalha dentro dessa Kombi há quase um ano, você já sabe. Mas como conseguir internet em qualquer lugar desse país? Primeiro, você precisa de alguns chips. Aqui, nós usamos dois da Vivo e um da Claro. Cada chip tem 100 GB de internet. O chip da Claro fica nesse modem. Ele tem uma entrada USB e a gente consegue colocar em qualquer lugar da Kombi. E ele roteia para os outros dispositivos. De acordo com cada cidade do país, usamos mais a Claro ou a Vivo. Conta aqui qual operadora funciona melhor aí na sua cidade.